Olá, minhas lindas! Vamos encerrar o mês com mais um videozinho. Madu é assim, né? Madu gosta de dar notícias. Madu vê, observa. Então, né? Vamos falar, minha gente do céu, vamos falar do canal Valmira Comida Caseira. Uma hora é nordestina, outra hora é caseira, mas contanto que seja, Valmirinha, né? Então, JP, né? JP hoje foi, quer dizer, hoje foi não. Hoje postou um video que ele fez na quinta-feira. Percebei, na quinta-feira. É, muito bem. Por que que tu sabe? É, lá no final do vídeo ele fala, mas quando ele tava comprando o bacalhau, né? Porque assim, ó, pra Morena, eles compraram, pra eles, né? Compraram colchão novo, jogo de talher, Morena não mostrou, mas comprou. Jogo de talher, né? Chocolates. E pra Valmira levaram o bacalhau. Bacalhau o quê? Lá na hora da compra do bacalhau, ele disse assim, hum, tô doido pra comer um escondidinho de bacalhau. E o escondidinho, eles comeram sábado. Foi sábado ou foi domingo? Até eu, olha, é tão atrasado que até me confunde. Claro que ele deixou esse vídeo pra postar hoje. Por que, minha gente? Hoje, tava todo mundo numa ressaca desgraçada. Ou é porque a breja ontem foi danada. A bebedeira ontem foi pra matar o pau. Gente, gente, aí quando acaba, Maduzinha fala, Maduzinha é ruim, Maduzinha é fofoqueira, isso mesmo. Maduzinha vive... É, tem uns que dizem assim, é... Bruxa, o teu dia ainda vai chegar. Não, meu dia é todo dia. Dia das bruxas é todo dia. Não tem essa de 31 de outubro, não, que é o dia das bruxas. O meu dia é todo dia. Você aí acha que chamando Maduzinha de bruxa, de pelancuda, de preguenta, vocês acham que me atinge alguma coisa? Eu dou a risada, né? E tem mais. Tem muitas pessoas, né? Que... Se vocês verem os comentários que tem lá, isso que a metade apaga. Eu acho engraçado, né? A pessoa fala, 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 faz, mas na hora que alguém bota um comentário, né? Que dói nos carcanhar de orquídeos. A pessoa apaga. É certo, isso por mim tá aí, ó. Vocês olhem aí os comentários dos meus, para ver se eu apago. Apago é nada. Eu dou a risada. Eu dou a risada. Ah, é porque você não tem razão, porque não interessa. Eu boto lá. Quer botar comentário no meu canal? Pode botar. Eu adoro. Com isso eu tô ganhando do YouTube. Cada comentáriozinho que você apaga, né? Cada comentário... É um dislike que você ganha. É bem assim, minha gente. Não entendeu? Pois então, entenda. É, porra, muito bem. Aí, eu sei que, olha, comprou chocolate, levou a morena para tomar sorvete. Teve uma apavorada, que disse que nunca tinha visto os dentes da morena. Mas, minha filha, se tu tivesse visto ontem a live de cabo a rabo, olha, ela mostrou tudo. Ela mostrou, foi tudo. Aí, hoje, né, foram lá comprar o colchão, né? Se bem que mostraram no final do vídeo, de mostrar o tal do colchão. Mas, tanto dinheiro que ganharam. Foram casar e dormir num colchão velho. Mas, também, disseram que aquele colchão ia pra casa da Valmira. Coitada da Valmira. Ai, todo mundo nos comentários perguntando. Mas, e a reforma da casa da Valmira? Você sai com a Valmira, vai comer churros no meio da rua. Pra morena, ele levou numa sorveteria pra comer um sundae e depois um sanduíche, né? Moreninha vai fazer compras. A coitada da Valmira sai pra comprar feijão, pra escolher feijão bom, pra o pessoal comer, né? E é bem assim. Gente, e aquele vídeo de ontem do JP? Onde ele comeu? Aquele escondidinho do bacalhau que ele comprou na quinta-feira. Ai, ainda cheio de graça, porque tinha comprado um peixe bem grande, um bacalhau bem grande. Claro, pra ele encher o bucho. Além dele ter comido aquela prata rama que vocês viram lá na casa de mamis, de mamizinha, né? Da provedora do YouTube, né? Ainda foi depois mostrar o que a esposa estava fazendo. A esposa estava fazendo um banquete, porque já estava esperando a turma vindo à feira, né? A mãe, o pai, a cunhada, a prima, o primo, a irmã. Olha, a turma grande. A mesma turma que saiu de lá ontem, depois da meia-noite, porque a live foi até tarde, né? Cheio da breja. Olha, gente. Aí o outro vem dizer que está doente da coluna. Pegou na enxada, furou uns dois, três buracos e ficou ruim da coluna. Mas está todo mundo lá nos comentários dizendo isso é falta de serviço. A pessoa, quando não tem costume de trabalhar, quando pega na enxada, fica doente. Foi o que aconteceu. Aí o que fizeram? Tiveram que comprar um colchão novo. Uta droga. Ah, aquele colchão. Ei, hein, João Paulo. Rapaz, vai dar uma caminhada. Para de almoçar duas vezes. Para de almoçar duas vezes. Menino, dá umas caminhadas, dá umas pedaladas. Arruma uma bicicleta, né? Quem sabe? Compre uma bicicleta, já que tu gosta tanto de gastar o dinheiro da mãe, de mamis, né? Aí fez outras comprinhas. Só que as comprinhas, as outras, não mostrou, não mostrou. Mas vocês vão lá. Vejam os comentários, para ver se Maduzinha está exagerando. vão lá e vejam. É bem assim. Enquanto o JP está preocupado em gastar o dinheiro de mamis do YouTube, tem o William Oliveira preocupados com a Guiné. De manhã ele já acorda. O João Paulo, quando acorda de manhã, já é com o celular na mão, esperando a mãe dele na porta do banheiro. O William Oliveira, quando se levanta, já é com o celular na mão, preocupado em seguir as Guiné, para saber onde é que está o zufo. O homem está preocupado com o zufo. E hoje, lavando o peixe queiro, e bota porco para lá, e bota porco para cá, e os porcos não se deram com as porcas. Menino do céu. Aí eu estava conversando com uma amiga minha, que ela disse para mim que o avô dela tinha uma criação de poico. Ela disse, Madu, aquilo ali, aquele chiqueiro, que o Playpix botou ali, aquilo ali, no verão, quando esquentar mesmo, a caatinga vai subir, vai ser mosca, porque ali já é a cidade das moscas. Vocês sabem que ali tem mosca a dar com pau. Agora, vocês imaginem, vocês imaginem, que quando for no verão, naquele calorão estraecedor, assim, de levantar bafo do chão, a caatinga aqui não vai ser dentro da casa do Playpix. Olha, não vai ser desinfetante nenhum, minha filha, que vai tirar a caatinga de dentro de casa. Porque no que o vento bater a favor da casa, vixe. Aff, Maria. Olha, escreva o que eu estou falando. Escreva o que eu estou falando, né? É, pô, muito bem. Hoje eu não vi nada de VanVan, nem fui para aquela banda. Mas, Dona Vânia, seu William Oliveira, vocês ficam com os dois olhinhos acesos, viu? Bem ligado. Vocês ficam de antena ligada, que o bicho ainda vai pegar por aí, hein? Olha, vocês estão na mira. Escute o que Maduzinha está falando. Escute o que Maduzinha está falando. Vocês estão na mira. Os canais de mais de 100 mil, de Raí e Isabel, tá tudo na mira. Preste atenção. Coitado do Golbinha. Fiquei com pena do Golbinha. O Golbinha disse que já não ganhava mais mesmo, nada, agora que acabou mesmo o negócio. Agora sim foi. Aff, coitado. Mas eu acho que no fundo, no fundo, porque depois eu vi o Golbinha, morto de faceiro lá no, na, na venda de horror. Bem contente. Gente, ele tinha preguiça de fazer vídeo? Ele tinha preguiça de fazer vídeo? Agora, para ele, isso aí, para ele foi até bom, porque agora não precisa mais fazer vídeo para mostrar nada para ninguém. Aí, Rosinha já saltou. Rosinha já saltou. Nem precisa, nem precisa ter canal. Aparece nos nossos vídeos. Aí, o Golbinha disse, ah, sim, sim, né? E de óculos, todo no óculos escuro. De boné e óculos escuro. Pense, pense o charme. O Golbinha agora, meu filho, vocês vão ver. Ele agora vai soltar o bicho. e fui lá para o Bimêndes, né? Fui lá para o Bimêndes, estava aquela festa, eles estavam lá na casa da Barbie, né? Lá no botequinho da Barbie, que a Barbie, para quem não sabe, é irmã, não sei se é irmã ou se é cunhada do, não. Ah, eu não sei se é irmã ou se é cunhada do Bimêndes, a Barbie. Não sei se é da mesma família. É da mesma família, né? E o Bimêndes estava lá com uma turma de gente, o pessoal tudo esperando o sorteio, né? Aí o Bimêndes agradeceu a todo mundo, falou que não botou nenhum papelzinho com o nome dele, para não acharem que foi fraude. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito no Bimêndes, eu acho o Bimêndes uma pessoa espetacular, já fiz a resenha dele, naquela época que ele andou sumido, fiz, e faço se precisar. Mas é como eu já disse, quando é para elogiar, eu elogio, quando é para detonar, eu detono também. Eu sou desse jeito. É assim que é maduro, a bruxa. Ô, minha gente, e é isso aí. Aí chamou o menininho para tirar o papelzinho, uma criança que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe ver números, e chamou, botou o William ali de lado, para o William ler o sorteado, né? O menino se retirou, o entregou para o William, o William leu, foi uma escrita, do Damião Sertanejo, e presenteou o Damião Sertanejo com R$ 400,00 no PIX. Ô, Damião, ó, dá um valizinho aí, meu amigo, meu irmão, camarada. E é isso aí, minha gente. Por hoje é só, estamos encerrando, sim, o dia 31, com chave de ouro, Jornal de Rainha Isabel. Vocês aí, que tem mais de 100 mil inscritos de Rainha Isabel, se cuide. Vocês estão na mira, hein? Vocês estão na... Quem tem mais de 100 mil inscritos em Rainha Isabel, estão na mira. Fiquem, ó, de ouro escancarado, Vânia dos Salgados, William Oliveira, ó, se cuide, se cuide. Tchau, gente. Fui. Boa noite.